Então, a gente quer saber, assim, como é que costuma ser os tratamentos com a medicina tradicional chinesa? Bom, então, assim, Débora, eu comecei os tratamentos, comecei a trabalhar com a medicina chinesa ainda em 2008, né, aqui em Farroupilha, hoje eu já atendo em Bento e Caxias também, né, e as técnicas orientais, a gente conhece muito a acupuntura, né, então, as técnicas, elas são muito amplas. O que hoje a gente tem, assim, é dietoterapia, fitoterapia, né, a acupuntura, a mocha, a eletroacupuntura, né, então são todas técnicas complementares da medicina tradicional chinesa, né. Então, como é que a gente atua, né, dentro desse, de todo esse arsenal de técnicas que se tem a medicina chinesa, né? A gente, primeiro, a pessoa vai chegar, a gente vai ter uma avaliação, um diagnóstico, né, então a pessoa vai vir com uma queixa, né, normalmente ela vem com uma queixa, digamos, uma dor de cabeça, né, a gente vai fazer uma avaliação constitucional, né, é um pouco diferente da medicina ocidental que a gente conhece, né, que a pessoa vai buscar o tratamento pra dor de cabeça, né, pra aquela coisa que tá incomodando. Na medicina chinesa a gente vai tratar, assim, onde é que tá a causa dessa dor de cabeça, né, então eu vou avaliar a pessoa como um todo, né, então a gente vai olhar as feições da pessoa, eu vou olhar a língua, eu vou olhar o pulso, né, então o tratamento com a medicina tradicional chinesa normalmente é um todo, né, onde a gente vai olhar cada detalhe da pessoa, aquele, o hábito que a pessoa tem, né, por que que levou aquela dor de cabeça, né, muitas vezes assim, ah, me dói a cabeça só na frente, é um tipo de tratamento, me dói a cabeça só na boca. Tem inúmeros fatores que podem ocasionar uma dor de cabeça, então eu acho que é o jeito mais certo mesmo, né, de a gente analisar o que que vem por trás, né, do que vem por trás de tudo isso e que esse é só um sintoma. Hoje é isso, amanhã é outro, depois de amanhã é outro, então são inúmeros sintomas normalmente que vão vir de uma única origem, né, e dentro da medicina chinesa a gente tem algumas premissas, né, então a gente fala de cinco elementos, né, esses cinco elementos o que são? São relacionados com a natureza. Como é uma medicina que tem mais, aproximadamente, cinco mil anos, mais de quatro mil anos de registros, né, então ela é uma medicina que é sempre muito de observação, de observação e de vínculos, então tudo se associa a tudo, então a gente ouve falar do yin ou falar do yang, né, então o que são isso? Isso pra nós é muito importante, porque tem relação com sol, lua, frio, calor, que aqui a gente tem muito isso, né, então doença de frio, doença de calor, tudo isso tem uma origem que interfere no nosso ser e que aí a gente vai apresentar um sintoma, mas lá por trás de tudo isso tem algo muito maior e é isso que a medicina chinesa busca tratar, a origem. São os sentidos também, né, porque nós seres humanos a gente é movido pelos sentidos, então às vezes é o frio, o calor, tudo desperta alguma coisa, alguma reação, né, no corpo, então, né, cada um tem o seu, de repente, a sua fragilidade em um sentido que acaba ocasionando alguma lesão que, de repente, é mais propícia pra aquela pessoa.